Prepare o seu coração O que, querida? Pras coisas que eu vou contar Eu sou de novela Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Qualquer coisa me bota no paredão Mesmo que você sabe que me causou dor Eu me sinto que eu estou na prisão Eu coloco meu direito com os dedos O que acontece agora? Eu não estou bem E se eu gritar de você, você anda voltou Quando eu estou fad, você só quer dizer que eu estou sem Eu tive o suficiente Eu não vou lá do que eu estou Ah, feelin' the way that I'm feelin' I'm feelin' with you Ah, stare at the girl in the mirror, she talks on me too Yeah, I can't see that in the face, you don't think I'm moving away Maybe it's time for us to speak goodbye Ah, feelin' the way that I'm feelin' I'm feelin' I'm feelin' with you Ah, not havin' fun tonight Oh, 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 oh I'm not havin' fun tonight Oh, 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 oh I'm not havin' fun tonight I can see it in your face, you don't think I'm moving away Maybe it's time for us to speak goodbye Qualquer coisa me bota no paredão.